Eu acho que ele começou a trocar com uma época e nem o dava. Não, não, não. Vira! Vira! Bom, se tu acha o quadril, de qualquer jeito ele não vai jogar. Vira! 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 Fica forte! Presta atenção! Vira! Meus queridos são 3F, campeão Niago Malafante, tenha vice-campeão, David Luiz, Miranda da Silva, Matoto, terceiro colocado, Pablo Caduz, Matoto, O terceiro colocado, Marcos e Luiz de Estudório, branco da Relógio. Vira! 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 셨어요! Vira! NãoANDA! Vira! Vira! новinjal trade pra Anderson. Vira! 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 Ñô! Gustavo Díaz-Garçói Chikapurva. A 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